O auxílio emergencial começa na próxima, no início da semana que vem, dia 4 ou 5, começa o pagamento de mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fique em casa, feche tudo. Então o governo federal manteve viva a economia no ano passado, e mais ainda, entre outras medidas, fez com que o país, que como o mundo todo estava previsto ter um PIB negativo, na exceção da China, os demais países todos tiveram um PIB negativo, e o Brasil foi o quarto que menos decresceu. Então, obviamente, fruto de vários programas do governo, voltado para o emprego. Nos preocupamos, sim, com a vida, as medidas contra a vacina começaram a ser tomadas lá atrás, muita gente nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer, mas a verdade é que hoje em dia, graças ao trabalho do ministro Pazuello, hoje em dia, temos condições de dizer que até o final do ano, teremos por volta de 500 milhões de doses de vacina no Brasil. Uau!